Música Amiga, amigo ouvinte, terça-feira santa, Jesus está com seus discípulos à mesa. Conversam e as sombras da tristeza, da separação e da morte pairam sobre eles. Jesus fala claramente sobre a traição e a morte que irá sofrer. Unamo-nos em solidariedade aos discípulos fiéis a Jesus. Encontramos o texto de hoje também em João, já no capítulo 13, versículos de 21 a 38. Ele faz parte de um conjunto de cinco capítulos, do 13 ao 17, que formam uma grande unidade. Iniciando com o Lava-Pés, será concluído com a oração sacerdotal de Jesus. Jesus ocupa grande parte de seu tempo instruindo os discípulos. Podemos dizer que João, diferentemente dos sinóticos, quer construir a unidade destes cinco capítulos e dá instruções aos discípulos sobre dois grandes eixos condutores ou dois temas, a sua iminente volta para o Pai e o amor aos seus. Também é interessante lembrar que, diferentemente dos sinóticos, João não inclui neste conjunto e esta seria a hora, a narrativa da instituição da Eucaristia. Narra, sim, o Lava-Pés e dá grande destaque às instruções, aos discípulos e à oração sacerdotal. No texto de hoje, podemos distinguir três assuntos importantes enunciados diretamente por Jesus que podem ser assim ditos. Em verdade, vos digo que um de vós me trairá. Eu vos dou um novo mandamento. E, finalmente, disse Jesus a Pedro, antes que o galo cante, três vezes me negarás. João também destaca, dentro do cenário, dois personagens distintos e opostos, quase que representando o dualismo do bem e do mal. João, o discípulo predileto de Jesus, e Judas, aquele que se tornou o traidor. João faz questão de contar que, depois do anúncio da traição, Jesus ficou extremamente comovido. Ele sabe que a traição de Judas é obra do maligno e que a negação por parte de Pedro pode ser simplesmente um aumento de impulso ou de fraqueza humana. Isso, contudo, não lhe tira nem anula a dor correspondente. Para romper as sombras que se abateram sobre Jesus e seus discípulos, resta-lhes a certeza da presença do Pai e a esperança de que, em breve, esteja brilhando sobre todos o sol nascente da salvação, a luz do Cristo ressuscitado. Com o mandamento novo do amor, Jesus nos capacita para sermos suas testemunhas por todo o mundo. Você acabou de ouvir o programa As mulheres sempre tiveram um papel importante na igreja. Agora, um novo tempo chega com a oficialização pelo Papa Francisco do acesso das mulheres leigas à leitura da palavra e aos serviços do altar. Prepare-se para esse novo tempo com o livro Iniciação à Liturgia. Você encontra na Paulinas Livraria.